A Brascom, esse ano, decidiu pautar questões macroeconômicas. Por quê? O nosso Conselho de Administração, ele se convenceu de que a Brascom precisava ter uma opinião sobre as grandes reformas estruturantes do Brasil. Então, nós estamos apoiando, a partir desse ano, duas pautas macroeconômicas, que são, primeiro, a reforma da Previdência, para dar sustentabilidade fiscal ao governo, mas, logo na sequência, como a segunda prioridade, a reforma tributária. Para a reforma tributária, a nossa proposta é da unificação de todos os tributos sobre consumo em um único tributo do tipo IVA ou IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços, e, concomitantemente a essa mudança, a desoneração total da folha de pagamentos para todos os setores da economia. E essa proposta, que vem baseada em estudos econômicos, está ganhando corpo, não só dentro da administração, do novo Ministério da Economia e também no Congresso Nacional. E do ponto de vista setorial, quais são as prioridades da Brascom? Olha, até são muitas, mas eu vou citar aqui somente aquelas que são mais emergenciais. Nós estamos aí com a tramitação da medida provisória 869, precisamos resolver a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, para que o mercado tenha o guia de como se comportar em termos das conformidades com a lei. Precisamos também apoiar o PLC 79 e revisar o marco legal das telecomunicações, e isso é absolutamente urgente. Além disso, precisamos de novas políticas. Temos que reformar a lei de informática à luz da decisão do painel da OMC. Precisamos dar uma olhada na lei do bem, reformá-la também, aperfeiçoá-la com novos instrumentos para fomentar a inovação. Precisamos urgentemente da desoneração de investimentos, especialmente para data centers, e também da desoneração da comunicação máquina-a-máquina para fazer florescer a internet das coisas no Brasil. Com relação à promessa, quer dizer, à expectativa que se criou aqui no Brasil Contech Forum, da promessa de, em seis anos, dobrar a participação do setor de tiques no produto interno bruto, passar de 6% para 12%. Como é possível? Qual medida imediata deveria ser tomada para já começar a galgar esse crescimento? Todas essas medidas que eu coloquei são essenciais. Tanto a questão de infraestrutura quanto a questão de inovação são essenciais. O nosso desafio, o desafio para o Brasil, que nós estamos propondo, é dobrar o setor que mais emprega, que é o setor de software e serviços. Dobrar o PIB desse setor no período de seis anos. E a gente entende que isso é factível, o setor já tem uma vocação de crescimento. Nós já fizemos um crescimento nessa magnitude no passado, não é certo? Então, nós estamos olhando para o futuro com bastante otimismo. Mas nós precisamos, além das medidas todas que eu falei, precisamos ver a questão da educação. A gente não tem hoje a formação de material humano, de capacitação humana, na medida em que se necessita, nas áreas de ciências, de matemática, de engenharias, para cumprir os postos de trabalho que vão surgir a partir desse crescimento.